A Drica vai falar com a gente agora, o assunto é o seguinte, é sobre o júri do motorista que atropelou e matou duas ciclistas aqui em Joinville, até que enfim teve data marcada, hein Drica? Exatamente, Furlan, mas essa data vai demorar para acontecer ainda. O Carlos Batista Bento, que atropelou duas ciclistas numa ciclofaixa ali do bairro Jardim Paraíso em outubro de 2021, ele chegou a ser preso, inclusive em flagrante, foi liberado após pagamento de fiança, foi preso dois meses depois, já na Bahia, e as últimas movimentações no processo haviam sido o pedido de soltura dele, que foi acatado pelo Superior Tribunal de Justiça, então ele está em liberdade, respondendo em liberdade, e também a retirada de qualificadoras, ele que responde por dois homicídios dessas duas mulheres lá em outubro de 2021. Mas Furlan, a última movimentação agora, de fato, é a marcação aí, a data de fato aí definida para que ele vá à júri popular, mas essa data vai demorar 14 de setembro de 2027, ou seja, quase seis anos após o acidente, aí sim ele vai sentar de fato aí no banco dos réus para ser julgado em júri popular, porque se trata de dois crimes contra a vida, ele que responde pelos dois homicídios. A gente vai continuar acompanhando todo esse processo, e se houver alguma mudança nessa data, né, porque ainda faltam aí cinco anos para que ele, de fato, seja julgado, a gente traz aqui, tanto no ND+, como aqui na Tribuna do Povo, e para quem quiser relembrar todo esse caso, que teve vários desdobramentos, lá no ndmais.com.br. Furlan, volto com você aí no estúdio. Olha, camarada mata duas pessoas, e vai responder, está respondendo em liberdade, e o júri vai acontecer só em 2027. Espera aí, tem alguma coisa de errado. Eu entendo que existe uma demanda gigantesca para que o judiciário venha a apurar muitas coisas, mas enquanto isso, vai curtindo a vida, né? E as famílias que perderam as suas pessoas? Olha, eu vou fazer um apelo aqui, eu faço um apelo para a nossa justiça, por favor, antecipar isso aí, porque não dá para esperar tanto tempo. Cinco anos é muito tempo, muita coisa pode acontecer. No meio tempo o cara pode, sei lá, ter um ataque do coração e ficar ruim, pode ficar doente, com sérias sequelas, a gente não sabe, pode acontecer muita coisa em cinco anos. Daqui 30 segundos eu posso cair duro aqui no chão, morrer e não estar mais vivo. Ué, pode acontecer. Camarada pode mudar de cidade, pode mudar de estado, vai saber. Não, 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 não gostei. De verdade, fiquei decepcionado, eu confio na justiça, confio mesmo. Principalmente aqui em Santa Catarina, eu tenho assistido várias audiências do júri, tenho visto que a justiça tem feito cumprir a lei. Aqui em Santa Catarina, principalmente a nossa promotoria aqui em Joinville, é diferenciada demais. Tem feito um trabalho fabuloso, fantástico, são competentes, pessoas que trabalham, que atuam e fazem cumprir a lei. Agora, esperar cinco anos para isso acontecer, isso me deixou decepcionado, de verdade.